Mais de 500 horas em zoom, mais de 80 séries concluídas, mais de 300 quilômetros correndo em casa, mais de 30 massas fermentadas, é hora de sair. É hora de voar, de sentir, para conhecer novos lugares. É hora de se conectar, mas dessa vez com a natureza. É hora de aproveitar cada dia como se fosse o último. É hora de viajar. Visite a Argentina.